Fala galera, beleza? Hoje vou mostrar pra vocês como é que eu aplico o meu frontal lateral, ou side kick. Então, eu tenho dois modos que eu aplico, o de esquerda e o de direita. Cada um tem uma função um pouco diferente. Vou mostrar aqui pra vocês. Vamos lá, eu estou aqui com o meu adversário quando ele está parado no lugar. Então quando eu aplico de esquerda, primeiro eu puxo o meu joelho alto. Eu puxo o meu joelho alto, agora que eu calibro a minha distância é o pé direito. Então eu puxo o meu pé direitinho e eu aplico o frontal lateral na minha abdômena. Coisa de direita, eu faço diferente, eu não usava a minha perna. Eu só torço um pouco o meu vazio, torço um pouco e mando direto o chute do meu abdômen. Fazer os dois levar um tempo de luta. E aí galera, chute bem eficiente. Se treinar ele marca aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí